O Brasil vai exigir explicações sobre denúncias de espionagem da comunicação da presidenta Dilma Rousseff e seus assessores. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renato. Os ministros das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo e da Justiça José Eduardo Cardoso, afirmaram que é inaceitável e inadmissível, além de uma clara violação da soberania brasileira, as denúncias veiculadas pela imprensa no último fim de semana de um suposto esquema de monitoramento de conversas e e-mails da presidenta Dilma Rousseff e de assessores pelo governo dos Estados Unidos. O ministro Figueiredo afirmou que vai pedir explicações por escrito sobre o assunto para o governo dos Estados Unidos. Nesta manhã, aqui em Brasília, Figueiredo teve um encontro com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon. Foi uma conversa em que ele entendeu o que foi dito, porque foi dito em termos muito claros. Ele tomou nota de tudo que eu disse. Hoje é feriado nos Estados Unidos, hoje é o dia do trabalho, mas ele se comprometeu a entrar em contato com a Casa Branca ainda hoje. O Brasil também vai discutir esse suposto esquema de espionagem com representantes dos BRICS, China, Rússia, Índia e África do Sul, para saber como estes países lidam com casos como este. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, também fez uma proposta em relação ao tema. Criar uma regulamentação internacional que proíba a exposição de cidadãos e governos a supostos esquemas ilegais de monitoramento pela internet. Já o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, diz que o Brasil vai levar o caso para as Nações Unidas. Levaremos essa questão, como já anunciado, aos fóruns internacionais competentes, aos órgãos do Sistema ONU, justamente porque é uma questão que atinge o Brasil de maneira muito forte e também outros países, ao que tudo indica, são atingidos. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, afirmou que o Brasil espera uma resposta ainda nesta semana do governo dos Estados Unidos sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal das conversas da presidenta Dilma Rousseff e de seus assessores.